Vou até me ajeitar aqui, porque a gente tem que eu mostrando em vários canais de fofoca depois de falar isso. Imagina, beijar o Muca. A Mayumi faz voz fofinha, forçada, pra atrair nerds virgens igual você. Pessoalmente, ó. E aí, mano? E aí, Muca, lol? Cheguei lá na casa dela. E aí, Muquinha? Vamos tirar uma foto. Claro, também dá um susto. Falei, que isso, Mayumi? É um cara? Ah, foda-se, foda-se, Muca, foda-se. E aí, cara? Quem que tá me ligando? Olha só, tu, assim, não jogador do que não, né? Espero que não. Tô com uma candidata aqui. Muito melhor, uma voz muito baixinha, deliciosa. Cara... Hã? Dá uma cheiradinha no pó. Eu já cheirei o pó. Eu já cheirei o pó. Ai, Muca, lol, como é que você faz isso? Ontem tu fez 17 horas de live e tu já acordou e já tá fazendo live de novo? Rapaziada, olha só. Vamos lá. Muito obrigado, Mayumi, meu amor, muito obrigado. Eu não posso jogar com você. Você é muito burro. Eu te odeio. Você foi banido da plataforma que eu ensino. Eu não tenho como jogar com você. Bota pra foder, porra! Vai, 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 vai Obrigado.